E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Clone, trazendo aqui pra vocês mais um vídeo pessoal. O vídeo de hoje, não sei se pra cá vocês viram os últimos vídeos que eu postei no canal, mas basicamente o Jornal me ligou, mano, eram umas 3 da manhã, 2 da manhã, não lembro, mano. Pra vocês terem noção, eu tava no décimo sono, acordei assustado, puxei a câmera, porque sempre quando ele me liga esses horários, mano, sempre dá alguma coisa, tá ligado? E analisando o vídeo pessoal, ele me falou pessoal que as entidades tinham falado pra ele que eu abria um portal, não entendi muito bem, mano, que tinha aberto um portal, que o portal foi fechado aqui em casa, tá ligado? E analisando o vídeo pessoal, ele me falou que o portal tinha fechado aqui em casa, só que ele tava aberto em outro lugar, que seria a Casa Verde. Pelas cagadas que eu fiz no passado, sabe, eu abri um outro portal que foi lá na Casa Verde, e aí, tipo assim, teoricamente eu vou ser amaldiçoado se... Amaldiçoado não, né, mas tipo assim, vai ficar me atormentando se por acaso eu não resolver isso, então tipo... Vai resolver o quê? O portal que tá aberto na outra casa. Tem que fechar. Exatamente. Ele teria que me instruir como é que eu fecho, porque ele fechou aqui em casa, só que tem um outro lado que tá aberto, que seria a Casa Verde, entendeu? Eu nem conversei com a Carol sobre isso ainda. Mas basicamente eu vou ligar pra ele pra cobrar, porque que ele não me falou o que... Que ritual que eu fiz, o que que eu fiz pra tá abrindo um portal na Casa Verde, tá ligado? Do quê? Você vai ter que ver todos os seus vídeos pra ver qual foi a cagada. Eu vou ligar pro João, né, pessoal, porque eu preciso que ele me explique isso direito. Fala, Clóide. E aí, irmão, beleza? Tudo bom? Boa noite. Tá gravando aí? Tô gravando um vídeo aqui, mano, que eu queria te perguntar. Na verdade, ontem à noite, né, mano? Você me ligou quase duas horas da manhã, não entendi nada que aconteceu. Te acordei, né? Nossa, tipo assim, eu fui analisar o vídeo, cara, não fez nada de sentido nenhum que você falou ontem, velho. Entendi, entendi. Tipo assim, as coisas... A única coisa que eu lembro foi de ter falado que as coisas estavam acontecendo aqui em casa. Tipo assim, as coisas esquisitas, uns barulhos e tal, beleza, tá ligado? Mas, tipo, o que que isso implica na Casa Verde, mano? O que que tem a ver? Clônica, o que que acontece? Certas coisas, cara, eu nem posso falar tanto, sabe? Certas coisas, você tem que acreditar aí. Por quê? Quando a gente quer interferir no mundo espiritual pra ajudar na vida carnal, Quando a gente descobre certas coisas antes da hora, acaba prejudicando. Então por isso que eu não te detalhei tão a fundo, sabe? Porque, você sabe, Clônica, eu não posso falar. Quando eu age errado no santo, o que acontece? Você lembra lá do cemitério atopado que eu dei lá por causa daquele negócio errado lá? Por causa do horário. Complicado. Deixa eu ver como que eu te falo. Então, Clônica, tá, vou falar por alto assim, tá? Não, porque eu fico chateado, só que você não quer me ajudar. Eu sei que você, tipo assim... Aí é tipo, ele não vai botar o dele na onda reta por... Ah, porque se você falar, vai acontecer, tipo... Pra quem não sabe, pessoal, pra quem tá vendo esse vídeo aqui, Quando eu gravei o primeiro vídeo do Tata Caveira conversando com o Tata Caveira no cemitério, O Jonan era pra estar lá num certo horário, Só que ele preferiu ir pra casa pra pegar uns materiais de umas coisas pra um outro ritual. E aí, só que ele fez isso e tava marcada a hora certa com o Tata Caveira. Daí o quê? O Tata Caveira ficou com raiva. E aí, quando foi sair do cemitério, tipo assim, ele tropeçou numa cova lá, né? E tipo assim, arrancou o pedaço do dedo do Jonan, tá ligado? Tipo assim, o Jonan acredita que foi tipo um aviso do Tata, tipo ó, não faça mais isso, Porque tipo assim, você tinha um horário marcado comigo e acabou com que você não cumpriu E é isso que dá, tipo assim, por desmerecer, né? Tipo, ele não simplesmente fez mal, ele simplesmente fez isso pra tipo... Adiantar o conteúdo de outros vídeos, sabe? Não, 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 mas o tipo, o Tata, o Tata fez isso porque tipo, porque ele não cumpriu a parte dele, O Jonan não cumpriu a parte dele, foi isso? Isso, não chegou no horário certo, daí teoricamente tipo assim... O Tata Caveira é difícil de trabalhar com ele, vou falar assim, difícil por ele ser um senhor já de idade, Ele é muito rabugento, né? Não gosta nada de erro. Então, se você atrasar no trabalho dele meia hora, sempre acontece uma coisa comigo, sempre. E não foi nem só a intuição, não. O Tata Caveira veio quando eu caí, ele encostou perto de mim e falou, Já falei que eu não gosto de atraso. Então, teoricamente, se você me der o que eu fiz... Isso, eu não posso falar certas coisas. Por quê, Cláudia? Quando eu entrego uma mensagem pra alguém totalmente bem escrita, Aquela mensagem fica na cabeça das pessoas. E muitas das vezes, aquela... Não é pra você ficar sabendo, porque você pode interferir em alguma coisa, tá? Ou num livre-arbítrio de alguma coisa que tá pra acontecer. Então, nessas coisas que tá pra acontecer, eu, espiritualista, não gosto de mexer, tá? Então, vai ser uma coisa boa. Então, você tem que me escutar. Volta pra sua antiga casa. Lá, você fez muitos rituais, um ritual de... Eu não podia nem falar isso aí, já tô falando. Você fez um ritual de capeta lá, não sei, eu não entendo bem, sabe? Os guias não me explicou bem. Mas eu sei que você tem que voltar pra lá pra fechar esse portal. Não só porque você deixou um portal lá ruim pra você, como esse portal, essa espiritualidade que tá lá, prendeu uma espiritualidade que te acompanhava, que é muito boa. Então, lá, além de estar esse portal, tem uma espiritualidade que te acompanhava, que tá presa lá nessa casa, porque você tem que resgatar. Ai, eu já tô falando quase tudo, já. Pô, Flore, você é foda. Volta pra casa, cara. Volta pra casa. Volta pra casa, menino. Tá, tá, beleza. Tá, eu volto. Volta pra casa. Eu volto, eu volto. Vamos fazer uma coisa. Volta pra casa. Não tem gente lá. Eu tava vendo aqui num vídeo seu, que casarão, cara, bonito. Poxa, eu gostei até mais daquela outra casa, sabe? Eu gosto muito. Gostei muito pelos vídeos aqui. Deixa eu te perguntar, ó. Eu volto pra lá, mas me fala o que que eu fiz. Me dá um spoiler só do que que eu fiz, mano, de algum ritual. O que que... Ó, pra certeza que o Guia te falou. O que que eu fiz? Qual o ritual que eu fiz, mano? Clone, tipo assim, cara. Ai, caramba, é um ritual de satanás lá, que você invocou, é... Sabe? Você já sabe, Clone, que você mexia lá e que não podia mexer. Não podia invocar. Ritual de satanás? É, basicamente tudo era o que eu fazia de satanás, né? Caramba, cara. Olha. A Casa Verde tá disponível. Hã? A Casa Verde tá disponível. A Carol falou que a Casa Verde tá disponível, né? Mano, tinha gente morando até mês passado. Tinha gente morando lá até mês passado. Tá no site da imobiliária? Que isso? Deu algum ruim, mano. Deu algum ruim. Tinha gente morando... Tinha gente morando, a gente passou lá na frente. À toa não é, né? Fala a verdade, à toa é. Mês passado não tinha ninguém. Agora esse mês que a espiritualidade manda você voltar pra lá e não tem ninguém lá? Faz favor, né? Vão obedecer os guias, porque eles dão caminho pra tudo. E só caminho bom. Cê acha então que eu devo voltar, mano? Deve voltar. E o que você fez aí na sua casa não foi em vó, não? Porque essa casa, pra quem você for passar ela, vai te dar uma rendabilidade boa. Vai te dar coisas boas. Tá. Cara, o que eu fiz? Falando satanás, mano? Você fez ritual do banho, você fez lá? Fiz, mas não é nada de satanás. Deve ser alguma coisa... Tipo, é demônio mesmo, capeta? Eu acho que é satanás, de algum ritual que o Jonan não vai falar, mas é provavelmente algum ritual que eu invoquei alguma coisa de satanás. Algum satanás mesmo. Bom, cês são muito curiosos, gente. Caramba. Não, esse lixo aí, cê falou metade pra ele e a gente já quer tudo. Tá certo, mano. Eu vou ver com a Carol aqui. Obrigado pela ajuda. Eu vou te mantendo em contato. Mas é só estranho porque, tipo assim, a casa, o Jonan, normalmente cê fecha contrato de três anos, né, véi? É o mínimo, né? Tipo assim... Eu mexo com... O contrato... Eu mexo com a casa. Tanto que... Ok, eu vou te mostrar, mas antes de mostrar aqui, essa casa aqui, o contrato é de três anos. A casa verde também era de três anos. Eu saía antes, mas eu pagava multa, sabe? Tipo... Olha aí. Ela voltou. Nossa, mas casa bonita. Não, é linda, só que o problema é, ela tava com o morador. Tava com o morador, tá ligado? E o contrato que essa imobiliária faz é sempre três anos. Não deu três anos ainda que a gente saiu de lá. Pois é, não deu três anos. Então, Carol, e o que eu tô falando, isso que eu tô falando até pra Carol. Carol, não tem como. Olha só, a casa era pra estar alugada. Agora, em um mês, ela fica disponível e as espiritualidades mandam cê voltar pra lá. Deixa o destino guiar vocês, tá? Tenha fé e que eu tenho certeza que a espiritualidade sempre coloca a gente no caminho melhor. Tá certo, Jonã. Vou conversar com a Carol aqui, mas de qualquer forma, eu só te liguei. Porque ontem, mano, eu tava no 15º sono e eu nem entendi nada. Mas tá, agora eu tô começando a entender. Isso eu consegui falar muito bem ontem, porque eu também tava chegando do trabalho, sabe? Já tava muito tarde, né? Tava cansado. Tá certo, Jonã. Obrigado, viu, mano, pela ajuda. A chefe fica com força aí na espiritualidade, que pode ter certeza. O pessoal aí do canal depois vai te acompanhar, sua vida vai ver. Como que sua vida vai saltar, vai progredir e coisas boas tá por vir, Clóia. Deixa eu te perguntar, as coisas que eu fiz do Tata Caveira e do Cigano aqui, as coisas que eu fiz aqui. Nossa, tá lindo. Eu posso transferir, eu posso deixar na outra casa, normal? Pode, você vai levar isso tudo pra lá e vai colocar no local na sala. Não, é só pra saber porque, tipo assim, eu fiz muita coisa aqui, né, mano? De limpeza e tal, tipo... Isso, os patuá vai pra lá. E essas limpezas que você fez na sua casa não foi ruim, não, sabe? Foi bom, tanto que vai servir pro próximo morador entrar aí dentro e ficar em pai, né? Porque senão o próximo morador não ia ficar em pai nessa casa aí, não. Ia virar aquelas casas assombradas, aquelas casas, né, descrentas. Tá. Vou falar com a Carol aqui. Obrigado, viu, Jonã? Isso aí. Força aí, Tata Caveira e ir no Povo Cigano te dar de felicidade. Lima, Povo Cigano. Acheco, vai. Fica na paz. Valeu, até mais. Tchau. Caramba, véi. Como que você achou a casa, véi? Eu procurei na internet. Eu procurei na imobiliária. Abri o site da imobiliária, daí redirecionou pra esse daí. Não é conhecido esse não, né, véi? Pode ser. O contrato é de três anos pra lá, né, véi? Não faz sentido, não faz sentido. Só que o que eu não entendo é por que cargas d'água do nada a casa volta a ficar disponível. O que você vai fazer? Quer voltar? Vai voltar? Não quer? Ó, você sabe que eu sou a pessoa mais cédica pra isso. Pra mim, nada existe. Não faz sentido. Tipo, não tem explicação lógica. Não consigo achar uma explicação lógica pra isso. A única explicação que eu vejo é que tudo se encaminha pra isso. E outra. Deixa eu parar de gravar, calma, baby. Você tá gravando, hein? É, eu não esqueci.